Olá, tudo bem? Como você encara a segunda-feira? Essa pergunta é muito importante quando você pensa em desenvolvimento pessoal, quando você quer realmente obter resultados na sua vida. Tem pessoas que quando chegam no domingo à noite, elas já estão desesperadas com a semana que vai iniciar. Elas pensam que a segunda-feira é o dia monstro, porque ah, o fim de semana acabou, meu descanso acabou, agora eu tenho que trabalhar, aquele chefe é chato, esse emprego é ruim, meu salário é pouco, e só conseguem ver os problemas que vão ter durante aquela semana. É claro que elas estão programando a sua mente para terem uma semana desagradável, uma semana cansativa, estressante, com poucos resultados. No entanto, existem pessoas que quando chegam no domingo, elas já ficam ansiosas, pensando nossa, que legal, amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que estudar bastante, amanhã eu vou trabalhar bastante, vou conseguir novos clientes, vou resolver aquele problema que ficou pendente da semana passada, amanhã é um dia que eu vou realmente me dedicar, vou trabalhar, vou me esforçar. Essas pessoas, elas com certeza obtêm resultados melhores, porque elas programam a sua mente já no domingo à noite, para que a sua semana seja uma semana melhor. Eu pergunto para você, o que você está programando para a sua semana? Quando chega no domingo à noite, você está muito empolgado, você está muito animado para uma semana produtiva, uma semana construtiva, ou você chega no domingo à noite se lamentando porque o fim de semana terminou? Outra medida importante de como você está caminhando ou não para sucesso na sua vida, é o que acontece na sexta-feira. Muitas pessoas chegam na sexta-feira e dão graças a Deus, Ah, último dia da semana, finalmente essa semana acabou, agora eu vou descansar o fim de semana. Essas pessoas tiveram uma semana ruim, e provavelmente não vão ter um descanso bom no fim de semana, porque vão passar preocupadas e ansiosas pela semana seguinte, que tende a ser tão ruim quanto a semana que passou. Já outras pessoas chegam na sexta-feira e pensam, Poxa vida, já é sexta-feira, eu produzi bastante essa semana, Não vejo a hora que chegue a segunda para eu poder resolver esse problema que eu tenho aqui, para eu poder fazer aquela disciplina e tirar aquela dúvida com o professor, enfim, para fazer com que a vida aconteça, com que as coisas realmente se resolvam. Você ter consciência de como você pensa o início de sua semana e como você agradece ou pensa o fim de sua semana, faz toda a diferença quando falamos em ter sucesso na vida. Quando você chega na sexta-feira com uma profunda gratidão por tudo que você vivenciou na sua semana, por tudo que você construiu, por tudo que você aprendeu, com certeza você vai se descansar muito mais, pensando, estou preparando o meu corpo, a minha mente, para ter uma semana agradável nos próximos dias. Mas quando você chega na sexta-feira mal dizendo a semana que teve, simplesmente reclamando do cansaço e das coisas que não foram realizadas, você não vai descansar, porque você vai ter um fim de semana de preocupações, pensando, ah, eu deixei tanta coisa para fazer, o fim de semana passa rápido, eu não descanso e segunda-feira já começa essa droga toda de novo. O simples fato de você pensar que o seu trabalho, ou a sua escola, ou a sua rotina é uma droga, faz com que você se afaste de ter resultados positivos. Porque a falta de gratidão simplesmente vai fazer com que todo o esforço que você faz se torne um peso. Mas quando você chega na sexta-feira, com uma profunda gratidão por tudo que você produziu, por tudo que você fez, por tudo que você aprendeu, você passa um fim de semana melhor, preparando o seu corpo para ter uma semana mais agradável e produtiva. Quando você chega no domingo à noite, pensando, que maravilha, que bom que a semana está iniciando, que bom que eu vou ser útil novamente, que bom que eu vou produzir novamente e construir coisas legais novamente, este sentimento te prepara para ter uma semana realmente produtiva. Então, ter essa consciência de que, quando se inicia a semana, temos que ter uma postura otimista, uma postura construtiva em relação aos dias que se vêm. E quando encerra a semana, temos que ter uma postura de gratidão em relação aos dias que passou, faz toda a diferença. Você não precisa acreditar em mim, faça a experiência. Chegue na sua sexta-feira e agradeça por tudo de bom que você produziu na sua semana. E quando o domingo estiver terminando, antes de colocar a cabeça no travesseiro, você agradeça pela semana que inicia. E pense o quanto você pode fazer melhor. O que você pode fazer diferente na semana que inicia? O que você pode fazer diferente na sua segunda-feira, que vai tornar a sua terça melhor? E na sua terça-feira, que vai tornar a sua quarta melhor e assim por diante? Para que chegue na sexta-feira, com um profundo sentimento de alegria e gratidão, porque você teve uma semana produtiva e enriquecedora, Você está melhor hoje do que foi ontem. E amanhã você estará ainda melhor do que hoje. Porque todos os dias você tem como propósito de vida, crescer sempre e agradecer sempre. Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos. Te vejo no próximo vídeo. E amanhã você está no próximo vídeo.